Nessa segunda-feira, dia 12, chegou em Caxias 2.365 doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca contra a Covid-19, totalizando 36.647 doses desde o início da vacinação. Com isso, a partir desta quarta-feira, já foi possível iniciar a vacinação da população com 63 anos ou mais. Já vamos contemplar um público um pouco, a idade um pouco menor, que é 63 anos. O plano que a gente tem, a previsão que na próxima semana a gente consiga já fazer a partir de 60. Verônica Aragão destaca que Caxias, desde o começo da vacinação, sempre recebeu as vacinas por realizar os devidos lançamentos das informações e estar dentro do critério estabelecido pelo governo do Estado de enviar as vacinas somente para os municípios que tiverem acima de 70% das vacinas enviadas aplicadas. A última que nós recebemos foi anteontem. A gente recebeu dose de vacina e isso comprova que a gente tem alcançado o percentual esperado, que o Estado só manda se você tiver pelo menos 70% feito. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica afirma que graças a essa parceria com o governo do Estado está sendo possível vacinar todos os públicos com mais facilidade. Eles entraram com a equipe vacinando, a vacina chegou para eles e o município entrou com a contrapartida de oferecer os insumos. Oferecemos os cartões de vacina, mapas, as caixas térmicas, enfim, aquele apoio logístico. E até vacinadores também, né? Por quê? Porque a gente tem que unir forças para alcançar um bem maior que é a vacinação, né?